Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com ótimas notícias. Olha, o governo federal está liderando saques de 50 até 2.900 reais, mas para quem é essa categoria? Que categoria é essa que vai ser privilegiada? A partir de agora você vai entender, dinheiro está chegando. Gente, é o seguinte, o governo federal está liberando os pagamentos para quem nasceu em abril, que possuem saldo em suas contas e aí você vai poder sacar de 50 até 2.900 reais do chamado saque emergencial. De acordo com a regra primordial dessa modalidade, os pagamentos são feitos no mês de nascimento do cidadão com direito ou não a parcela adicional. Lembre que o trabalhador poderá aderir à modalidade a qualquer momento, sendo que é necessário observar a seguinte regra. Quem tiver interesse em sacar o dinheiro no mesmo ano, a formalização pela opção deve acontecer até o último dia do mês do seu aniversário. Para quem nasceu em abril, o processo acontece até o dia 30. Já a retirada desses valores começa no primeiro dia útil do mês de nascimento do beneficiário e seguirá até o último dia útil do segundo mês subsequente. No caso do trabalhador, quem nasceu em 20 de março, o saque aniversário vai estar disponível desde o início daquele mês, ou seja, até o dia 31 de maio. Mas se você não quiser realizar a retirada até a data limite, o dinheiro será devolvido automaticamente para a conta do FGTS. Quem aderir à modalidade desse saque aniversário do FGTS pode retirar todos os anos um percentual acumulado do fundo, tanto de contas ativas ou de contas inativas. No entanto, terá que ficar ligado, pois em alguns casos acrescenta-se uma parcela adicional com quantias que variam de R$ 50 até R$ 2.900. Existe uma tabela, que eu vou mostrar para você agora, que define o cálculo do valor que será repassado anualmente através de alíquota, que oscila entre 50% sem parcela adicional e 5% com parcela adicional. Vou mostrar para você nesse momento, dá uma olhadinha no seu celular, no seu notebook, para você entender como funciona isso. Você está vendo aí? Essa é a tabela, tá? É a tabela. Bem, limite das faixas de saldo até R$ 500, alíquota de 50%, a parcela adicional em real, nada. Agora, o limite das faixas de saldo, de R$ 500,01 até R$ 1.000, tem uma alíquota de 40%, ou seja, é uma parcela adicional de R$ 50. No limite das faixas de saldo, de R$ 1.000,01 até R$ 5.000, a alíquota tem de 30%, ou seja, tem uma parcela adicional de R$ 150. De R$ 5.00,01 até R$ 10.000, tem uma alíquota de 20%, ou seja, a parcela adicional de R$ 650. No limite das faixas de saldo, a partir de R$ 10.000,01 até R$ 15.000, tem uma alíquota de 15%, que equivale a R$ 1.150 na parcela adicional. Quem recebe de R$ 15.000,00, no limite da faixa de saldo, quem tem esse saldo de R$ 15.00,01 até R$ 20.000, tem uma alíquota de 10%, ou seja, uma parcela adicional de R$ 1.900,00. Quem tem o limite da faixa de saldo, tem uma faixa de saldo maior do que R$ 20.000,01 e R$ 1.000,00 acima, tem direito a uma alíquota de 5%, que equivale a R$ 2.900,00. Esse é o processo, tá? Agora eu vou mostrar para você o calendário, para você entender aí como vai funcionar, a forma de pagamento. Presta atenção, dá uma olhadinha aí no teu celular de novo, no teu notebook, essa aí. Calendário de pagamento, saque aniversário FGTS 2021. Bem, quem nasceu em janeiro, nascidos em janeiro, então recebe de janeiro até o dia 31 de março, então já está disponível. Quem nasceu em fevereiro, começou a receber de fevereiro e vai até o dia 30 de abril. Quem nasceu em março, começou a receber no mês de março e vai até 31 de maio. Quem nasceu em abril, começa agora nesse mês de abril a receber até o dia 30 de junho. Quem nasceu em maio, vai começar a receber no próximo mês, mês de maio, e vai até o dia 30 de julho. Quem nasceu em junho, que nasceu no mês de junho, vai começar a receber do mês de junho até o dia 31 de agosto. Quem nasceu em julho, vai começar a receber a partir de julho e vai até o dia 30 de setembro. Quem nasceu em agosto, começa a receber em agosto e vai até o dia 29 de outubro. Quem nasceu em setembro, começa a receber em setembro e vai até o dia 30 de novembro. Tem mais aqui. Quem nasceu em outubro, começa a receber de outubro e vai até o dia 31 de dezembro. Quem nasceu em novembro, começa a receber de novembro de 2021 até o dia 31 de janeiro de 2022. Portanto, esse aí é o calendário de pagamento do saque FGTS 2001, saque aniversário do FGTS 2021. Olha, algumas pessoas estavam me perguntando sobre a questão de como aderir ao saque aniversário. Bem, o trabalhador terá que acessar o site fgts.caixa.gov.br, inclusive vou deixar esse link aqui embaixo no final desse vídeo para você acessar, você que tem interesse ou conhece um amigo, tem um irmão, pai, mamãe, enfim, que queira aderir a esse saque aniversário. Vou deixar o link, o site aqui, tá? O trabalhador vai acessar esse site, né? Ou através dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal, como Internet Bank ou agências, para poder aderir ao saque aniversário. Lembrando que você é obrigado, você, aliás, lembro que você não é obrigado a aderir o saque aniversário, tá? Então, fica a seu critério. Se você quiser, fica à vontade. Para quem não quiser aderir ao saque aniversário do FGTS, permanecerá na regra de saque e rescisão, que prevê o acesso ao fundo para a compra da casa própria, aposentadoria e demissão sem justa causa, dentre outras situações estabelecidas em lei. Portanto, é uma excelente notícia. Agora, FGTS, o governo federal está liberando o FGTS, né? Com sacas de R$ 50,00 até R$ 2.900,00, e nesse mês, conforme a tabela, para você ter o seu acesso. Se você conhece alguém que quer o FGTS, quer aderir a esse saque emergencial do FGTS, eu peço para você compartilhar com ele, compartilhar com ela, com um amigo, para o irmão, irmã, mamãe, mamãe, enfim, passe essa informação, passe esse vídeo adiante, porque nesse momento onde muita gente está prestando de uma ajuda, está prestando de um adiantamento, o FGTS, esse saque emergencial, está sendo muito bem, será muito bem-vindo nesse momento. A outra informação que eu tenho a dizer, gente, é sobre o INSS vai conceder os benefícios por incapacidade por análise de documentos e sem perícia presencial. Essa medida vale até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro, e é uma alternativa para minimizar as filas no Instituto. Por sinal, está muito grande, né? O presidente da República, Bolsonaro, sancionou a lei que autoriza o INSS a conceder benefícios por incapacidade como auxílio-doença por meio da análise de documentos sem a necessidade da perícia presencial. A medida vale até o dia 31 de dezembro, e é uma alternativa justamente para minimizar as filas para a perícia médica e assim evitar aglomerações. O cenário foi agravado diante da necessidade de fechar agências em meio à pandemia da Covid-19. Portanto, outra boa notícia, o INSS está concedendo benefícios por incapacidade por análise de documentos e sem perícia presencial. Isso é muito importante nesse momento. Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Já disse esse outro lado aqui, ó, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o número vermelho? Escrever, se destacar de vermelho, então clica nele. Assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Ó, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Lembre-se, antes de encerrar, o 10 terceiro dos aposentados e pensionistas deve sair ainda nesse mês de maio, aliás, nesse mês de abril, ou no mais tardar mês de maio, tá? E muita gente perguntando sobre a questão do PIS-PASEP. PIS-PASEP esse ano, pessoal, só em 2022, tá? O PIS-PASEP ia ser pago agora, nesse mês de, talvez mês de maio, mês de junho, mas aí vai ser usado para pagar o BEM, o BEM que é aquele benefício para os trabalhadores com redução de jornada e redução de salário. Então, vai ser usado o dinheiro desse fundo para pagar o PIS-PASEP, para pagar o BEM, para pagar os trabalhadores. E o pessoal que está aguardando receber esse abono, que é o PIS-PASEP, vai ficar para 2022, tá bom? É lamentável também, né, que estava na expectativa de receber. Mas aí o governo defende que tem que garantir os 10 milhões de empregos e vai usar o dinheiro que, inclusive, já estava pronto para pagar o PIS-PASEP, né? Então, fica só para 2022, para receber referente a 2021. Até a próxima, hein? Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri